Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, juntamente com o goleiro Cássio. Deu a sua opinião sobre a saída do Cássio do Corinthians para o Cruzeiro. Segundo ele, ninguém é maior que o Corinthians. Vou falar a verdade para vocês, eu concordo demais com ele. Por mais que o Cássio tenha uma gigantesca história no Corinthians, ele até ajudou, e muito, a construir essa história lá no Corinthians, ele sai agora e o clube fica. Assim como aconteceu com a gente, com o Fábio aqui no Cruzeiro. Diga-se de passagem, duas saídas conturbadas. Um queria ficar, outro agora não quer ficar. Mas ambos, os dois vão sair por divigências com a gestão, com a diretoria. Que paralelo eu formei, hein, turma? Entre os dois goleiros. Eu acho que merece seu like, hein? Vamos acompanhar também o motivo absurdo que o pessoal lá do Café de Setorista, o Sami Carvalho, setorista do Corinthians, para a gente. O motivo absurdo da saída do Cássio do Corinthians, né? Isso e muito mais tem antes de vocês deixarem o seu curtido no vídeo. Deixe o seu gostei, é de graça. Vocês me ajudam, me apoiam, me motivam a trazer mais vídeos como esse. É de graça. Desce a tela aí e deixa o like. Não vai doer o dedo, hein? Confere se está inscrito e ative o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Como é que está sendo essa despedida do Cássio na sua visão? Marco Belo, boa tarde para você, para o Flávio Ortega. Eu vou iniciar assim, Belo e Flávio Ortega. Primeiro, acima de qualquer orgulho e vaidade, estrelismo, acima dos jogadores, está o Esporte Clube Corinthians Paulista. E está a torcida. Então, ninguém é maior que o Corinthians, ninguém é maior que a torcida. Não sou eu, não sou o Rivelino, não sou o Doso Sócrates, não é o Neto, não é o Cássio, não é o Vladimir, não é o Sheik, não é o Guerreiro, não é ninguém. Lógico que cada um, uns tem os números expressivos, os outros não, mas ninguém constrói nada sozinho. O mais importante é que cada um tem a sua importância, a sua história, cada um construiu o seu espaço e cada um foi feliz no seu determinado momento. Isso é o mais bonito de tudo, porque é igual um namoro, você vai casar com quem você gosta e quem você olhou. Às vezes seu amigo fala assim, pô, mas aquela menina é tão feia, mas eu gosto, mas eu quero. Então, tem que respeitar as opiniões. Ô Marcelinho, ontem a gente estava falando sobre a torcida do Corinthians não cantar mais o nome dos jogadores, mas na sua época cantava, eu me considero hoje seu amigo, mas eu fui teu fã de criança e eu gritava, ô Marcelinho, ô Marcelinho, ô Marcelinho. Daí ficava um silêncio. Eles fazem isso até nos jogos do Cruzeiro também. O estádio inteiro, de repente, ô Marcelinho, era uma vibração absurda, que até arrepia de lembrar. E a gente também falou, Marcelinho, que foi muito estranho eu ter te entrevistado, você com a camisa do Santo André, por exemplo. É esquisito, é estranho para o torcedor ver isso. Brincadeiras à parte, eu vou na contramão. Eu discordo, cara, sabe por quê? Porra, a gente como ex-jogador, o jogador, vamos dizer, jogador, o jogador entra em campo e fica esperando o momento que o torcedor vai gritar o nome dele, cara. Que ele vai falar o nome dele. Por todos os jogos, os oito anos e alguns meses que eu fiquei no Corinthians, eu sabia que meu nome era o último e aquilo ali era uma força, um alimento, uma vitamina. Porra, aquele ô Marcelinho, ô Marcelinho, ô Marcelinho, é um negócio extraordinário. Quando eu joguei pelo Santo André, pelo Brasiliense contra o Corinthians, cara, o torcedor corinthiano gritou o meu nome, mano. Eu te falo de coração, humildemente falando. Oito anos e meio que eu vivenciei no Corinthians, a torcida do Corinthians, ela não foi na porta da minha casa. O torcedor do Corinthians não foi atrás de mim no cinema, no restaurante, na padaria. Não foi no Parque São Jorge, tira o Marcelinho, ô, cabeça certa, tem que sair. Não, sabe por quê? Porque a semana tem uma regularidade, a parte técnica refinada, afinada. Porra, a cada três, quatro jogos era o gol do pé de anjo. Então, eu sempre busquei isso. Então, o torcedor, quando ele vai, quando ele faz a pressão, ele está vendo algo de diferente, ele está vendo algo que não está ornando. Algo que não está acontecendo. É isso, né? Agora é uma realidade que a torcida do Corinthians vai ter que superar, que nós cruzeirenses enfrentamos, né? Ver outra torcida gritar o nome do nosso ídolo, né? No caso, o Fábio, o Fábio no Fluminense. Agora, o Cássio vestindo o manto e cinco estrelas do Cruzeiro. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva, para não perder vídeos assim como esse. Eu, ontem, você vai até aproximando aí do teu raciocínio nesses dias em relação ao Cássio. Ontem eu fiz uma explanação aqui, Viana, de que o ídolo corintiano, porque agora tem essa questão, ah, o ídolo vai ser escorraçado, o ídolo vai ser escorraçado. E eu não, às vezes a gente fica pensando no Cássio, né? Às vezes você está ali lavando o rosto, vai escovar os dentes, pensando no Cássio. A gente vive Corinthians, né? O tempo todo. E ontem eu estava pensando uma coisa. Que momento que a torcida do Corinthians, porque isso tem se criado esse discurso. Que momento que a torcida do Corinthians... Ó, isso eu não falei ainda, hein? Vou falar hoje a primeira vez, para a gente refletir, vocês que estão no chat, o Viana, para a gente refletir. Porque as coisas vão falando, as coisas vão, as coisas começam a se... Viram alguns discursos, começam a existir, mas a gente não para para pensar. Que momento que a torcida do Corinthians escorraçou o Cássio ou mandou ele embora do clube com ingratidão? Que momento? Então vamos lá. Eu não sei que momento. Ontem eu estava refletindo sobre isso. Por quê? Nós estamos falando de torcida ou nós estamos falando de hater? É, rede social tem muita, né? O pessoal nem vai para o jogo. Porque torcida é uma coisa, hater é outra. Por exemplo, aqui eu tenho seguidores, cafezeiros, inscritos. Esses, né? São cafezeiros, são inscritos. Estão aqui, nós estamos com 2.500 aqui, porque certamente gostam de mim, não são 2.500 masoquistas. Estão aqui porque gostam do meu trabalho. Esses são os inscritos, são os cafezeiros, que curtem o meu canal. E tem a pequena parte que é de hater. Sem vergonha, né? Que não, né? Eu tenho muita paciência com os haters. Mas eles existem, eles estão aqui. Mas isso é um bando de Zé Ruela que não tem coragem de falar na minha cara o que falam aqui. Né? Seus comédias. Aproveitando que vocês estiverem aqui, quando me encontrarem, pega eu, meu irmão. Quero ver se tu é bom mesmo. Agora, enfim. É, agora, enfim. Que momento, que momento que o Cássio foi escurraçado, expulso pela torcida? Eu estava pensando isso ontem. Eu não falei sobre isso ainda. A primeira vez que eu estou falando isso. Eu não consegui achar esse momento. O Cássio, então, ele vai sair do Corinthians por causa dos haters ou por causa da torcida. Eu não vi em nenhum momento no estádio Neo Química Arena lotado em nenhum jogo do Corinthians o Cássio sendo vaiado. Sequer vaiado. Não existiu. Eu não ouvi fora Cássio, fora Cássio. Eu não ouvi. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Se eu estiver enganado, se eu estou esquecendo, se eu estiver esquecendo de algum episódio, por favor, Vitor Trindade, eu sou hater do Samir, sem vergonha. Se eu estiver esquecendo, se eu estiver esquecendo de algum momento, vocês me falam. Mas o Cássio, na verdade, a torcida não está expulsando o Cássio do Corinthians. Porque, por exemplo, a torcida pode ter expulsado o Edilson do Corinthians. Chegou lá, invadiu o Parque São Jorge, intimou o cara, quase deu na cara dele. A torcida expulsou o Teves do Corinthians. Foi lá, quase deu na cara dele, intimou ele. Ele ficou acuado no carro. Todo mundo lembra. Isso é expulsar. Agora, o Cássio não sofreu nada disso. E nem quero que sofra. Pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que, talvez, nós estamos falando que a torcida mandou o Cássio embora, e aí nós estamos sendo injustos com a torcida. Será que não foram os haters? Porque, meu amigo, o Cássio tem hater, eu tenho hater. Só o Vianda que não tem hater. O Vianda... Ah, você que pensa, meu amigo. Não tem, não tem. Impossível brigar contigo, velho. Impossível. Não é, não. Você não tem hater. Nem quando você levanta a sobrancelha assim, que você fica meio bravo, não tem como. Não tem como brigar contigo. Agora, será que o Cássio não está indo embora por causa de hater? Ô Samir, você levantou um ponto importantíssimo, fundamental, brilhante, brilhante. Por que, de fato, o que me parece, além dos haters, que eu nem levo em conta, porque é um tribunal da internet invisível, canalha e covarde, que não aparece, não põe a cara, nem na internet, Talvez parte da mídia, enfim, a gente sabe como funciona, e você fala tão bem aqui, melhor do que eu, nem quero ficar julgando colegas, tenha colocado na pauta essa guerra de narrativa, que é só uma guerra de narrativa, não de dentro do campo. Você acabou de dizer aqui, e eu concordo, não tive ultimamente nos jogos, mas o Cássio nunca foi julgado, por pior que tenha sido partidas dele, pelo torcedor para ir embora, escorraçado, e você deu outros exemplos aqui, que aconteceram, com grandes ídolos, inclusive. O Cássio não, o Cássio está sendo julgado, pelo tribunal da internet, e esse, muitas vezes, não conta, porque ele sobrevive dele mesmo, o cara precisa dar uma manchete para alimentar a manchete do outro dia, e etc, etc, mas não é mais o caso que acontece, que acontece de fato, no dia a dia, ou que não aconteceu no caso do Cássio, foi essa esculhambação com ele, não, você tem agora uma certa revolta legítima, de um que acha um pouco mais, um pouco menos, mas, assim, o resto, é, enfim, tenho vontade de falar várias coisas aqui, dar nome aos bois, mas o resto é criação, é criação de, 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 pequenos pontos de discussão, para alimentar, a própria discussão, não é o que acontece, o que que acontece, o Cássio resolveu sair do Corinthians, insatisfeito que estava, e já o Corinthians também, de alguma maneira, estava insatisfeito, está batendo um pouco forte agora, na questão da rescisão, porque o Cássio vale muito, inclusive, de imagem, isso que está acontecendo, o resto, olha, isso, aquilo, aquilo outro, não pode, não deve, carta aberta, não sei o que, isso aí é para alimentar, alimentar a própria rede, e eu não estou falando só dos haters não, hein, Samir, não quero aqui entrar no, no mérito de como outros colegas tratam isso, mas, você tocou num ponto aqui que me fez pensar, eu sou um cara que fica analisando discurso e tal, e às vezes é só discurso, porque o fato mesmo, é que o cara não foi, você disse algo muito importante, eu nunca, eu nunca vi o Cássio ser mandado embora, pelo torcedor no estádio, ah, vi crítica e tal, uma coisa pontual, e olha, já aconteceu isso, né, já aconteceu, em que momento, vou dizer um negócio aqui, em que momento a Gaviões da Fiel foi lá no CT e falou, sai Cássio? Nenhum, não existiu, e eu não estou legitimando que a Gaviões deve ser a palavra imperativa do Corinthians, não é isso? Mas é, mas é, ah, mas eu nem quero entrar muito na Fiel, os Gaviões converteram o Fagner, cara, o Fagner, depois que os Gaviões foram lá, tiveram uma conversinha, sem violência, sem agressão, sem, até sem ameaça, enfim, gravaram um vídeo falando que o Fagner estava tomando muito cartão amarelo no primeiro tempo, no jogo seguinte, o Fagner entrou em campo com a pomba da paz, ele soltou ela na Neoquímica Arena e nunca mais fez uma falta, né, e durante o jogo, no final do jogo, com um panfletinho, chamava os jogadores para ir para a igreja dele, então assim, foram os Gaviões que converteram o Fagner, viu? Por amor ao terror, né? Mas eu acho mesmo que deve ter alguma desunião com a torcida, né, algum torcedor, jornalista, eu já vi criticando, chamando ele de ingrato e tal, hater, todo mundo tem, né? Porém, eu acredito que o principal motivo dele sair do Corinthians é a atual gestão, não gosta dele, o treinador também não gosta, bota ele de reserva, e ele quer jogar, ele quer se titular na equipe, e já estão planejando, o contrato que eles deram para ele é só para fazer, só para falar que fez um contrato para renovação, já estavam planejando até, aposentadoria, pô, que o Cássio ainda tem muita lenha para queimar, o Fábio no Cruzeiro, no Fluminense, está jogando aí em alto nível, 43 anos, ainda tem contrato de mais um ano lá no Corinthians, vai encerrar a carreira em 2025, no final do ano, muita lenha para queimar, agora com o Robertinho no Cruzeiro, vai voltar ao alto nível, eu tenho total certeza, deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso, onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.